O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite na BR-376 na saída de Maringá. O veículo Fiesta era conduzido por Camila Tamires Carvalho de 24 anos. No carro havia também Sandra de Carvalho e Amanda Moraes Fernandes de 21 anos. Segundo Amanda, elas estavam passeando em Maringá, já que todas são da cidade de Sarandí. A gente estava vindo daquele lado, não sei, informar. Daí a hora que a gente foi entrar para cá, o sinal abriu. Daí pegou de cheio a caminhoneta e nós. Vocês são moradores de onde? Nós moramos em Sarandí. A gente estava vindo passear para cá? Nós estava a casa de uma prima nossa aqui. Passamos o dia lá e ia embora agora. Vai passar a noite no hospital, suas amigas? É, infelizmente. O homem que conduzia a caminhonete S10 é Sérgio Balbino, de 42 anos. Ele não quis falar com a nossa equipe. O corpo de bombeiros de Maringá foi acionado para atender o acidente. Isso, nós tivemos uma colisão de um veículo, uma caminhoneta com um veículo baixo, onde foram vítimas três pessoas. O estado de saúde delas é estável. Elas vão ser encaminhadas para algum hospital da região, que vai ser regulado pelo médico de saúde. Quantas pessoas havia dentro do veículo? Então, dentro do Fiesta, haviam três pessoas. E elas estão passando por avaliação agora, nesse momento. E depois a gente vai encaminhá-las para o hospital. E para quem vai dirigir com o tempo chuvoso, o sargento Breiro, do corpo de bombeiros, passa uma orientação. Muito cuidado, principalmente porque nesses dias de chuva o trânsito fica mais pesado. Existem vários carros na rua, caminhões, então o trânsito fica mais lento também. Então, todo cuidado é pouco. As vítimas foram encaminhadas até o Hospital Universitário de Maringá e ficará sobre os cuidados médicos.